O fim do carnaval abre o período da quaresma, quando muita gente tem o costume de fazer penitências. Uma delas é não consumir carne vermelha. Esse comportamento reflete diretamente no mercado de alimentos e representa lucro para muitos comerciantes, como é o caso deste dono de uma peixaria. Todo ano já é guardado, já nossa peixaria é muito grande, graças a Deus. A gente trabalha o ano inteiro em prol disso, no entanto, que já nos adequamos um pouco mais, estocamos um pouco mais de produto, o cliente pode vir que está aqui esperando por ele. Hoje de manhã a demanda foi muito grande, graças a Deus. Tivemos duas motos hoje para ser entregue, para poder atender a todo mundo da melhor maneira possível. O movimento aqui na loja hoje foi muito intenso, foi muito bom, graças a Deus. E agora à tarde é a tendência que o pessoal volte de novo para poder adquirir o peixinho para a janta, mas está sendo muito bom. A gente estipulou esse ano um aumento de 15% nas vendas. E esse resultado, por hoje, deu para se perceber isso já. A demanda foi um pouco maior que do ano passado, sim. Um dos pratos mais vistos nesta época é o peixe. Uma variedade de qualidades é oferecida para atender os clientes. Os mais procurados são o bacalhau, filé de tilápia, dourada, merluza e o salmão. Os consumidores têm a preferência pelo peixe sem espinho. A gente trabalha com 23 qualidades de peixe. Temos peixe para fritar, para muqueca, peixe para assar, certo? Temos peixes, uns peixes, falo mais elevado um pouco, que é o tipo de filé de salmão. Temos filés de peixe de R$ 7,50. Então temos peixe para todos os gostos e todos os bolsos. O cliente pode vir que vai encontrar o peixe adequado para ele, peixe de acordo para ele, peixe de qualidade, peixes limpos, peixes sem espinho, filés de peixe, peixe para muqueca. Pode vir que nós estamos aqui esperando todos vocês. Agora, em relação aos preços, a notícia é boa. Se comparado ao ano passado, os produtos permaneceram na média de valores. Agora, o bacalhau teve uma queda no preço de mercado, em relação a outros anos. Conseguimos comprar o bacalhau com antecedência, certo? Compramos uma quantidade bem maior e conseguimos um preço bem bom nele. Então conseguimos abaixar bastante o preço dele, entendeu? O bacalhau hoje, na loja aqui, está em torno de 15% a 20% mais em conta do que no ano passado. E os peixes, na maioria, no geral, estão no mesmo preço do ano passado. Oscilou talvez um pelo outro em torno de 50 centavos, mas um ou dois itens só. Na maioria deles, estão no mesmo preço do ano passado ainda. Temos o nosso filé de merluza, que é um peixe muito bom, está na oferta dessa semana R$ 10,90. Temos o cascudo da água doce, que está R$ 9,90. Temos ainda o filé de dourada, que é o campeão de venda nosso. Temos o peruá fresquinho, fresquinho, limpamos para o cliente na hora. Está com um preço muito bacana. Então temos uma vasta qualidade de peixe. O cliente pode vir cá, que vamos estar atendendo da melhor maneira possível, em horário diferenciado também. Independentemente do período da quaresma, Helio Soares destaca que o peixe tem suas qualidades e colabora também para uma vida mais saudável. Eu friso muito que a gente não vende peixe, nós vendemos qualidade de vida. A pessoa que procura ter uma alimentação mais saudável, sempre recorre ao peixe. Então, o nosso produto é assim. Nós trabalhamos com qualidade. Qualidade aliada ao preço bom.